Olá, seja bem-vindo ao curso de Histologia Animal Tecido Epitelial Voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Kovas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas e atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula sobre especializações das células epiteliais, funções celulares. As células epiteliais apresentam dois polos, um voltado para a superfície livre, o polo apical, e outro voltado para o tecido conjuntivo, que é denominado de polo basal. Então o polo apical é uma superfície livre voltada para essa superfície livre e o polo basal é voltado para o tecido conjuntivo. No polo apical, de certas células epiteliais, podem ser diferenciações relacionadas à função que o epitélio desempenha. Então as principais diferenciações são os cílios e os microvilos, ou microvilosidades. Os epitélios que apresentam células ciliadas são genericamente chamados de epitélios ciliados. Esse tipo de epitélio é encontrado, por exemplo, na traquélia, onde o batimento ciliar desloca para o exterior do corpo muco com bactérias e partículas de poeira que aderiram a ele. E dessa forma que são eliminados elementos estranhos que poderiam penetrar em nossos pulmões. Então os microvilos são projeções da superfície da célula em forma de dedos, de luva, e que aumentam a área superficial da célula e, consequentemente, sua área de absorção. Os tecidos epiteliais, especialmente os de revestimento, são altamente resistentes à tração de suas células, dificilmente se separam uma das outras. As células epiteliais, então, apresentam em voltas por uma camada glicoproteica com função adesiva, que é determinada de glicocálix. Existem estruturas especializadas que participam deste processo de adesão. As células do tecido apresentam especializações que contribuem para a união e a comunicação entre elas. São estruturas presentes nas membranas plasmáticas em quase todos os tipos de tecido, porém mais abundantes nos tecidos epiteliais. Entre essas especializações estão junções celulares, cílios, estereocílios, microvilosidades e invaginações da membrana. Então, a gente tem as junções celulares. Uma junção celular ou ponte intracelular é o tipo de estrutura que existe dentro do tecido de alguns organismos multicelulares, como os animais. As junções celulares constituem complexos multiproteicos, que proporcionam um contato entre células vizinhas ou entre uma célula matriz extracelular. Então, pessoal, essas junções celulares são estruturas que promovem essa adesão entre as células epiteliais e vedem o espaço entre as células vizinhas. Em certos casos, algumas junções também formam canais que permitem a comunicação entre essas células. Em geral, as junções estão associadas a proteínas específicas que provocam reentrâncias, funções e aderências entre as membranas das células vizinhas. E lá a gente tem algumas zonas, como a zona de adesão, que ela proporciona maior resistência às células, evitando o rompimento delas. A zona de oclusão, que impede a passagem de substâncias presentes no meio extracelular para dentro das células. Os desmossomos, que proporcionam resistência à rigidez ao epitélio. As junções comunicantes, que, como o próprio nome diz, permite a comunicação entre o citoplasma e as células vizinhas. Além disso, elas também constroem a barreira para a célula do epitélio e controlam o transporte intracelular. As junções celulares são especialmente amudantes no tecido epitelial. As junções celulares são especialmente importantes para permitir a comunicação entre as células vizinhas através de proteínas especializadas, chamadas de junção GAP. As junções celulares também são importantes na redução do estresse colocado sobre as células. Então, pessoal, isso tem que ficar bastante fixado na memória de vocês, que as funções celulares são especialmente importantes para permitir a comunicação entre as células vizinhas através de proteínas. E essas proteínas são proteínas especializadas, tá ok? E a gente chama elas de junção GAP. Então, as junções celulares, lembra, temos as zônula de adesão, zônula de oclusão, desmossomos e junções comunicantes, onde a zona de adesão proporciona maior resistência às células, evitando o rompimento delas. A zônula de aclusão impede a passagem de substâncias presentes no meio extracelular para dentro da célula. Os desmossomos proporcionam resistência e rigidez ao epitélio. As junções comunicantes com o próprio nome diz, permite a comunicação entre o citoplasma e as células vizinhas. E só para fixar, as funções celulares são especialmente importantes para permitir a comunicação entre as células vizinhas através de proteínas especializadas chamadas funções, junções GAP. As junções celulares também são importantes na redução do estresse colocado sobre as células. Lembrando que essas junções celulares são estruturas que promovem a adesão entre células epiteliais e vedam o espaço entre as células vizinhas. Em certos casos, algumas junções também formam canais que permitem a comunicação entre essas células. Então pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir e estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!